Desde o ano passado circula uma notícia aí pela internet que golpistas estariam aplicando um golpe envolvendo o PIX. Esse é o famoso golpe do PIX agendado. Mas a pergunta que fica no ar é, esse golpe realmente existe? Eu vou te explicar melhor do que eu tô falando depois da vinheta. Antes de vermos as respostas oficiais que rolam por aí, vamos entender o que seria esse golpe. Segundo informações correndo na internet, grupo WhatsApp e até disseminadas por youtubers famosos, grandes que tem por aí, o golpista usaria o recurso de ajudamento do PIX para a vítima. A vítima receberia uma notificação geralmente por SMS, em seguida o golpista entra em contato com a vítima avisando que enviou o PIX por engano. E conta uma história triste pra receber o dinheiro do suposto PIX. A vítima honesta geralmente envia o dinheiro acreditando que o PIX vai chegar na data agendada e ao receber o dinheiro, o golpista cancela o PIX e some de vista, bloqueia, desaparece. Ou seja, o golpe se aproveita da boa-fé das pessoas. Só tem um problema com essa história. O Banco Central e a Receita alegam que esse golpe não existe. Vamos entender melhor por que o Banco Central alegou isso. Os relaços dessa história tem problemas técnicos. Primeiro é que o PIX agendado quando os bancos oferecem, não é obrigatório os bancos oferecerem, não envia notificação pra quem vai receber, não antes de receber. A pessoa só é notificada quando o PIX efetivamente cai na conta. Os bancos não são obrigados a oferecer esse agendamento, mas quando oferece, dão a opção de cancelar no próprio app o agendamento. Nesse caso, bastaria a pessoa que enviou por engano, cancelar com o toque no aplicativo. Já que o PIX é agendado, ele nunca vai chegar mesmo, você cancela e tá resolvido. Se você tá se perguntando o que de fato eu, Elias, penso, eu te digo, independente de qualquer coisa, não saia reembolsando dinheiro que nunca recebeu. A história original é um boato, muito provavelmente, pelo que tudo indica, mas vai lá que um espertinho se inspira e melhora o golpe. Mas eu quero saber a sua opinião. E você, o que acha? Acredito nesse golpe? Já vi alguém cair nesse golpe? Deixa aí nos comentários. Também quero sugestão pra novos vídeos. Suas opiniões valem demais aqui. Apoie também esse canal curtindo esse vídeo, compartilhando com os amigos, com as amigas e principalmente se inscrevendo. Sua inscrição valeu ouro aqui. Meu nome é Elias Ribeiro, vou ficando por aqui, tem recomendações aparecendo. Um grande abraço.